Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como substituir a resistência desse chuveiro aqui de parede da Lorenzetti modelo Aqua Style. Para a gente substituir a resistência é bastante simples, basta retirar essa tampa aqui que fica na parte inferior do chuveiro. Como vocês podem ver aqui nessa mesma tampa nós temos duas travinhas sendo uma de cada lado. Agora para a gente retirar essa mesma tampa basta pressionar as duas travinhas e puxar a tampa para baixo. Como vocês podem ver aqui nós pressionamos as duas travinhas e já puxamos essa mesma tampa para baixo retirando de uma forma rápida, de uma forma simples. Depois que a gente retira a tampa percebe que nós temos ali dentro do chuveiro essas duas alavancas. Então agora basta a gente puxar as duas alavancas para baixo que nós já vamos ter acesso e vamos retirar a resistência. O correto aqui seria a gente usar as duas mãos para puxar as duas alavancas ao mesmo tempo para baixo. Só que como a gente está usando uma das mãos para filmar, nós vamos puxando aqui uma alavanca de cada vez usando a outra mão. Percebe que quando a resistência aparece ali é normal sempre sair um pouco de água como vocês podem ver aí. Feito isso basta a gente terminar de puxar a resistência para baixo que nós já concluímos a retirada da resistência desse chuveiro de parede da Lorenzette de uma forma rápida, de uma forma simples. Como vocês viram aí a gente usou apenas uma das mãos. Feito isso nós vamos já pegar a nova resistência, vamos encaixar no chuveiro, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então aqui de posse da nova resistência, nós já vamos encaixar ela no lugar, no chuveiro, vamos estar mostrando isso aí para vocês. Percebe que do mesmo jeito que a gente retirou a resistência antiga, nós vamos encaixar aqui a nova no lugar. Sempre com esses dois pontos metálicos ali virados para a gente que são os pontos aí de conexão da resistência com a rede elétrica. Como eu disse para vocês, é bastante fácil, bem rápido e simples de fazer a troca, a substituição da resistência desse tipo de chuveiro. Com a resistência praticamente no lugar, agora nós usamos aqui, empurramos as duas alavancas laterais para terminar o encaixe total da resistência ao chuveiro. Usando apenas uma das mãos, nós vamos empurrando uma alavanca de cada vez. Com a resistência totalmente encaixada no chuveiro, agora basta a gente voltar essa tampa aqui no lugar. Então ali com as duas travinhas dessa mesma tampa viradas para a parede, basta a gente posicionar no lugar, dar uma leve pressão com a mão, que essa mesma tampa já está encaixada aí ao chuveiro, como vocês podem ver. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês, curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.